I'm about to turn the beat up, the beat up I'm about to try again, I'm about to try another type of quality I'm about to see 120 FPS now, in the exact moment, 720p I'm gonna do some tests, I'm gonna do some images too I'm going to do, and I'm gonna do what I'm trying to do If it's better, if it's a top, I'm still with this quality Why? Because it was big, there was a lot of problems on the camera in itself But I put it in this, it works, so as it seems to be, but I'm gonna do it But we'll see if it's a top, and it's the next rapaz Eu tava aqui mexendo no carro Eu vou testar um novo ângulo pra vocês em outro vídeo Mas eu vou testar hoje ainda Olha aqui, eu coloquei o suporte da câmera aqui em cima no teto Pra pegar basicamente esse ângulo aqui, ó Eu quero pegar basicamente esse ângulo Pra mostrar pra vocês, né, o som tocando Fazer algum tipo de playlist também nesse jeito Porque que nem no último vídeo lá apareceu pra vocês A playlist deu bosta Mas eu já tô com a playlist nova aqui Já tudo certinho pra vocês Já tudo separadinho, com os nomes das músicas Tudo certinho Então, mano, se você quer ver o vídeo da playlist Já comenta aí daquele modelo, rapaz Bom, é o seguinte Hoje eu tô no dia de trato da Saveira aqui, né Hoje eu tô num domingão E já preparei algumas coisas aqui Porque olha a situação do carro, rapaz do céu Faz um tempão que eu não lavo esse carro Não mexo em questão de lavagem desse carro Porque esse carro tá parado já há um tempinho, né Não parado em si, mas porque aqui na minha cidade Tá muito com tempo de chuva, chovendo 24 horas Então, até eu não lavei Porque eu sei que se eu lavar agora Amanhã vai chover e eu vou perder minha lavagem Basicamente, né A cor, ó Tá sujo pra caramba o carro, rapaz Aí, sujo pra caramba Mas eu vou deixar assim por enquanto A parte de fora Se não for Só vou tirar realmente esses cocôs de passarinho Que, mano, isso aqui é uma praga pro carro Que nem aqui é mesmo, rapaz Quando o passarinho vê um carro branco, ele caga preto Quando vê um carro preto, ele caga branco Cadê jeito de falar um negócio, viu Aí o tempão Hoje que deu uma aberta, tá ligado Mas mesmo assim não tá muito legal Bom, é o seguinte Como eu tava falando pra vocês Meu porta-mundo tem isso daqui, né Até que eu deixo o LED pra ligar aqui Interruptorzinho, né E, bom, é o seguinte Ele é preso Pra quem sabe A Saveiro, aqui atrás Ela tem uma parte de plástico Igual essa, sim Que é daqui até aqui, mais ou menos Pra dividir a janela aqui, né Então, eu acabei prendendo ele Nessa parte de plástico Só com o parafusinho mesmo E, pra quem vai me perguntar Se o meu porta-mundo tá solto, etc, etc Está Agora, ele não está Porque ele só está sendo preso por esse parafuso Que está prendendo essa parte nessa E essa daqui tá conjugada com essa, né Então, mano Se você quiser prender só essa parte nessa Você dá o furo aqui Ou do jeito que você preferir E muita gente vai perguntar Como que vai prender esse porta-mundo aqui E tal Bom, muita gente prende Com parafuso grande Basicamente é só isso, cara Pegou o parafuso Pá, furou Furou da parte que você quer prender Embaixo também é bom Pra prender bem firme mesmo E é basicamente isso, cara Não tem segredo, entendeu Pegar uns parafusos grandes Prender E não tem mais nenhum tipo de segredo, não Basicamente é só furar E prender o porta-molda A gente sempre fez dessa forma aqui E é desse jeito, basicamente Que a gente prende, né Não tem mais nenhuma teta Nada, não Só mesmo deixar o porta-molda bem justo Em relação a seu carro, né E prender da forma que você achar melhor Se você quiser prender aqui na lateral Um aqui, outro aqui Fazer algum esquema assim Pode fazer, fica tranquilo Que não vai dar problema nenhum Em questão de você furar o carro Não, porque atrás é tudo carpete e tampa Não tem problema nenhum, né Então é o seguinte, rapaz Bora lá começar os trabalhos Eu vou limpar também todas as potências Deixar tudo pá nos esqueminhas Porque aqui, ó Tem fio solto Tem LED solto Tem essas coisinhas aqui Então, mano Eu quero dar uma geral no carro hoje Porque ainda eu quero Até hoje, né Eu fiquei enrolando pra vocês Eu vou pintar esse consolezinho da G3 Que eu tinha trocado, né Vou arrumar isso aqui Dar um jeitinho Ficar bem top Porque tem muita coisinha pra arrumar nesse carro E eu quero arrumar de pouco em pouco Eu mesmo vou mexendo Vou fazendo juntamente com vocês Demorou? Então, só bora começar os trabalhos, rapaz Daquele naipe Só bora, mano Bora começar os trabalhos aqui, rapaz E me fale aí Eu tô pensando em colocar O vidrão fumei nela de novo Mas eu quero colocar o G5 neutral O mais escuro que tem, rapaz Então, tirar o adesivão também Só bora lá pros trabalhos Já comenta aí o que vocês querem, demorou? Só vamos, rapaz Tchau 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 Passei Passei o aspirador no banco Também no painel, tudo Que nem eu falei pra vocês Eu vou ver se eu vou passar o renovador E eu vou passar sim Vou passar esse renovador aqui Vou passar no painel por completo Eu só não vou passar no volante nem na marcha Porque isso é bem oleoso e atrapalha de dirigir Vou passar sim Na usina, nessas partes pretas De todos os moldes Todas as coisas Vocês podem ver, eu limpei pra caramba Todos os espacinhos da digital Ficou bem limpinho, agora é só passar mesmo Pra dar o brilho, mano Vai dar o brilho Olha aí pra vocês terem uma noção de como que tá e como vai ficar Só faltou mesmo uma escovinha Pra passar tudo direitinho Mas vamos passar com a buchinha mesmo Naquele naivo, vamos ver como é que vai ficar Naquele modelo, rapaz, vou passar também No painel por completo Por completo, que nem eu falei pra vocês Só não vou passar Só não vou passar do lado de fora porque Olha a sujeira, rapaz, a sujeira, mano Eu sei que eu tava no barco Mas é asfalto molhado, sujo Então, é o seguinte Bora lá começar também Daquele naipe É nóis, rapaz Bora Bom, rapaz, é o seguinte, mano Terminei aqui E bom O carro ficou lindo, cheiroso Bonito Daquele modelo Aquele produtinho que eu falei pra vocês É muito bom Não estou sendo pago pra isso Queria muito Mas Eu recomendo Porque eu sei que muita gente Tem alguma dúvida Do que produto passar no painel Do que produto passar Porque tem muita gente que não gosta de silicone Porque acaba Às vezes Trincando, rapaziada Sim O plástico Bom É o seguinte Olha isso daqui Ficou muito chique É tipo um óleo Tá ligado, rapaziada Mas Ele custa sair mesmo E é muito cheiroso Olha aqui Coloquei todas As lateralzinhas Aqui ainda eu vou Parafusar aqui Que tá faltando parafuso Parafusando aqui Ele vai ficar certinho Mal de Volkswagen Essas laterais Qualquer Volkswagen Do G1 Do G2 Ao G4 É esse problema Rapaziada Então não adianta Bom Passei em tudo aqui Passei na Poweroni O produto Olha Que belezinha, rapaz Passei no crossover Na usinona Brilhando o preto delas Olha a digital O brilho que tá A bichinha, rapaz Só manja Ela sim Tá bonita e cheirosa Rapaz Passei no volante Mas eu só passo Nessas partes aqui Porque aqui É bem complicado Porque como eu falei Que é tipo um óleo É muito ruim Para dirigir Com esse tal de óleo Na mão, né Mas tá aí Passei um pouco De querosene Nessas partes Que tinham cola Aqui não ficou bom Porque aquele suporte Que eu tinha pregado aqui Acabou soltando E soltou a tinta junto, né Mas olha aí Com o ledzão ligado Tanto que tá top Daquele naipão, rapaz De fora Eu não dei uma geral nela Nem mexi em nada Só que atrás Que eu tirei Todo aquele esfumaçado Que tinha aqui E aqui Por causa da tinta Eu passei um querosene Bem rápido Taquei uma água E um pano seco Olha, resolveu Pra caramba Tá aí a traseirona dela Porque a gente pintou Ficou top, rapaz Depois desse produtão Final Eu quero ver Quanto tempo vai demorar Pra ele sair E eu vou dar o feedback Pra vocês Porque eu nunca cheguei A reparar nisso Agora dessa vez Eu vou reparar Pra ver se vai ficar Top mesmo O produto Por bastante tempo Bom, pelo menos o cheiro dele É muito agradável Muito gostoso O painel chega a dar Aquele brilhozão Top E tipo assim Não sai, ó Passa a mão Passa, não sai, rapaz É um produto muito bom Top Recomendo demais, velho Demais, demais Mesmo Então, mano, rapaz Esse daí é geralzona No som da sabera Depois eu quero dar uma geral Lá na caixa de grave Com os graves Eu quero passar esse produto Nos graves Pra ver qual vai ser Se vai ficar top ou não Limpar os graves Limpar a caixa Eu quero desmontar o grave Limpar aquela caixa Que vocês sabem Que eu tenho A minha caixa Ela é dividida Que tem pedaços em acrílico E eu quero dar uma polida Naquele acrílico Porque tá bem feiozinho mesmo Então eu vou tirar a caixa Vou fazer um negócio Bem finalizado Bem top Que eu sei que vocês curtem Então eu já deixei A sua opinião O que eu devo fazer mais Em relação a sabera Eu tô dando um trato nela De pouco em pouco De pouco em pouco A gente vai arrumando O que deve arrumar No carro Demorou, rapaz? Então mano Esse foi o tratão final Que eu dei nessa avenida Tá cheirando demais Depois eu quero dar um trato Por fora Tudo direitinho Sabe? Cuidando Cuidando da sabinha E do canal E bom Coloquei aqui né Pra ter aquele angulozão Top E hoje eu vou gravar Um vídeo já A playlist dos inscritos Vai ser gravada Durante esse ângulo Então já comenta aí Se vocês vão preferir Esse ângulo Ou o ângulo interno Do carro Do mesmo jeito Eu vou gravar Os dois ângulos Quando eu quiser fazer Um carro voo conversando Com vocês Eu vou gravar Por dentro do carro E quando eu quiser gravar Esparando alarme Brincando um pouco Na rua Reações da galera Eu vou pôr A câmera aqui de fora Demorou? Então mano Já deixa seu like aí Espero que vocês curtam As frequências do canal Os vídeos estão ficando Cada dia mais top E eu agradeço demais A cada um de vocês Porque Mano Eu pedi pra comentar No vídeo As músicas que vocês queriam E deu cento e tantos comentários Rapaziada Não sei como que tá Hoje Mas velho Deu mais de 100 comentários E eu agradeço muito A cada um de vocês Obrigado por tudo rapaz Esse foi mais um vídeo Se você gostou Não esquece Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Foi mais pra tirar Algumas dúvidas de vocês Em relação A limpeza de salveiro Por dentro Interior Como que fica E como eu faço Demorou rapaz Então tamo junto Aquele modelo É nóis I am on a whole nother level Girl he only fought you over Cause you let him Fuck you Girl I guess he didn't know Any better Girl that man didn't show Any effort Do all I can just to show you It's special Certain it's your love That holds me together And you say He been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt Get in the ride I am on a whole nother level